It's a long way. Mais uma vez aqui a gente optou por não usar as citações que o Caetano faz na versão original. Ele cita outras músicas brasileiras e a gente quis manter essa ideia de expir a canção e deixar ela na essência. Na gravação original do Caetano, a música vai se desenvolvendo e vai se construindo a partir das citações e das improvisações. A nossa ideia era tentar quebrar isso, usar frases pela metade, usar, quebrar as palavras e usar efeitos arranhados, efeitos nos vocais e barulhos, texturas eletrônicas. E a gente mais uma vez chamou o Berna para ajudar a organizar essa loucura eletrônica. A gente passou muito tempo editando esses vocais todos, eu, o Berna e o Dé. Tem a participação do Charles Gavan tocando bateria e do Marcel Van Es, que é um músico holandês. E a gente mandou a sessão para ele na Holanda e ele gravou, fez umas programações e mandou de volta para a gente. Então tem essa parceria virtual. Maravilhas da internet e do mundo moderno. Maravilhas da internet e do mundo moderno. Maravilhas da internet e do mundo moderno. Maravilhas da internet e do mundo moderno.